Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Estudantes de cursos da saúde da Universidade Tiradentes participam de mais uma edição do UNIT na comunidade. Na central de serviços, montada no Shopping Rio Mar, a população pode usufruir de diversos serviços voltados ao bem-estar. Aproximar o estudante da comunidade e passar todo o legado de pesquisa, ensino e extensão é a proposta da central de serviços. Exercícios bem práticos de alongamento, globais, de toda a parte do corpo, basicamente, para que ele possa fazer em casa, bem orientado e sem nenhum tipo de risco de lesão ou coisa parecida. Enquanto passeava pelo centro de compras, a aposentada Yolanda foi convidada pelos estudantes de fisioterapia e acabou recebendo orientações acerca da pressão arterial, garantindo que voltará e indicará os serviços para outras amigas. Se todo mundo soubesse vir, era ótimo, porque fica sabendo o que precisa fazer, né? Na central de serviços, estudantes de educação física farão avaliações do peso ideal através de um aplicativo, a fim de mensurar a saúde das pessoas, orientando na procura por profissionais especializados e promovendo uma qualidade de vida. Eles ainda desenvolvem atividades de step, fit dance, zumba e funcional, alertando para a importância da prática regular de atividades físicas. E eu, é claro, aproveitei para pôr os exercícios em dia. A orientação é da prática da atividade física, de procurar um profissional qualificado e aliar com uma nutrição. É um evento de grande relevância, né? Tanto para a vida pessoal como profissional do aluno, né? Porque eles estão tendo a oportunidade de colocar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, colocando em prática. Ou seja, eles estão vivenciando espaços de intervenção do futuro mundo do trabalho deles. Fazer alongamentos e ser orientada sobre as atividades físicas requer ajuda de profissionais. E foi assim que a dona Maria de Fátima entendeu melhor o funcionamento da central de serviços. Vou aproveitar e fazer em casa, entendeu? Apesar de eu fazer caminhadas e fazer ioga também. Mas me ajudou muito e como é fácil, eu vou procurar fazer em casa também. O nosso aluno, então, com ações como essa, eles verão no seu futuro profissional que precisarão sempre trabalhar em grupo. Sempre trabalhar com outros profissionais, agregando sempre o melhor para o bem-estar do seu cliente. A Universidade Tiradentes realizou o Congresso Nacional de Enfermagem. O evento contou com profissionais, estudantes e pesquisadores de todo o país. Com palestras de temática voltadas aos avanços e a autonomia que a enfermagem tem alcançado e o que ainda pode ser melhorado, o Congresso contou com profissionais renomados e especialistas em diversas áreas da saúde. Uma das palestras do CUNENF trouxe a importância da atenção primária à saúde para os atuais e futuros profissionais do ramo. É uma estratégia de construção de sistemas universais de saúde que dá enfoque a ações de prevenção de saúde, promoção, ações educativas, junto do território onde a população vive. Então, essa é uma estratégia que tem grande resolutividade dos problemas de saúde, sobretudo os problemas de saúde da população brasileira. Isso tem sido um tema bastante importante em função das tecnologias, em função da formação, da preocupação da academia com formar profissionais que possam atender as demandas sociais de saúde e preocupados também com a produção em saúde. Além das palestras, o CUNENF contou com estandes de exposições e exibições de práticas dos serviços de enfermagem. O congresso, aberto para todos os estudantes de enfermagem, também foi voltado para os profissionais já formados da área. Para os alunos da instituição, o CUNENF proporciona aprendizagem e interação entre os profissionais e é muito importante para a autonomia da enfermagem, trazendo temas que ajudam na construção da vida acadêmica e profissional. Eu acho que a enfermagem é uma profissão que a cada dia mais vem se libertando. Ao contrário do que muitos pensam, ela não precisa estar interligada com as outras profissões, como medicina, fisioterapia. Ela vem cada dia mais se libertando, empoderando-se. E tendo prós a avanços tecnológicos em focos do meio ambiente, do paciente e também de uma equipe. A equipe precisa sim ser multidisciplinar, trabalhar em prol do hospital, da unidade básica de saúde, mas não atrelando-se e dependendo-se de outros colegas de trabalho. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.